Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. Está muito especial, a gente vai ter um treino prático de fala mesmo, mão na massa, onde você vai estar fazendo toda a atividade aqui junto comigo. O treino que eu separei para fazer com você nesse treino de fala mesmo, mão na massa, você vai poder fazer essa técnica que você vai aprender aqui comigo com qualquer outro conteúdo que você estiver estudando, aprendendo inglês. Então, eu vou fazer o treino para você ir fazendo junto aqui comigo. Eu vou já te ensinar um conteúdo, então a gente já vai treinar fazendo, a gente vai aprender fazendo, aprender na prática. Lembra lá do hashtag aprendizativo? Então, tudo que a gente está fazendo é bem focado no aprendizativo, onde eu participo do processo, onde eu faço, teacher. Eu abro a boca para fazer e principalmente no inglês, que as pessoas ficam com tanto medo de falar, de errar. Ai, mas a minha pronúncia... Ai, mas teacher, como é que eu vou saber se vai estar certo? Então, é um treino muito importante se você quer falar inglês. Eu tenho falado isso desde segunda-feira. Fica aqui comigo se você quer falar inglês. Não, teacher, eu quero só aprender a escrever. Ah, então eu acho que a semana do inglês na prática não é para você não, porque a gente vai ter muito treino e técnica para falar mesmo. Quero falar inglês. Então, a gente já está começando no aquecimento, praticar muita coisa. O que a gente está fazendo? O que a gente vai fazer hoje? Aprender na prática. Muitas vezes, você já ouviu alguém falando isso para você. Eu já ouço muito os alunos, os seguidores, o pessoal que acompanha o meu trabalho e falaram Teacher, o bom é aprender na prática, né? É, o bom é aprender na prática, tá? Só que como fazer isso? Como que eu aprendo na prática? Como é que isso é na prática mesmo, né? Na teoria faz sentido, né? Ah, tem que aprender na prática, tá? E cadê? Como é que eu vou fazer essa tal prática? Então, é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Ó, vou começar já passando um conteúdo para você. Guys, toda vez que você faz perguntas em inglês, toda vez que você quer fazer uma pergunta em inglês, e essas perguntas são perguntas diretas, vou explicar para você o que é isso. Você vai precisar dessa galera aqui. Então, eu já vou começar ensinando para você um conteúdo super usado no presente, no passado e no futuro, porque a gente já vai aprender na prática mesmo, na hora de fazer perguntas. Então, sempre quando você vai fazer uma pergunta desse tipo aqui que a gente vai ver no inglês, você vai precisar de algum desses vocabulários aqui. Ou do, ou did, ou will. Quem são eles? Eu uso para fazer perguntas diretas. O que é uma pergunta direta? Vou te explicar, tá bom? Então, pergunta direta é quando você tem a pessoa na sua pergunta e já o verbo. Por exemplo, você fala inglês? Essa pergunta é bem clássica, né? A pessoa decora ela, né? Você estuda aqui? Você conhece a teacher G? Então, essa pergunta direta. Eu tenho a pessoa e já coloco direto ali o verbo. Sempre quando eu faço esse tipo de pergunta em inglês, eu vou precisar de, did, ou will. Quando eu vou saber que eu vou usar um? Quando eu vou saber que eu vou usar outro? Vai depender do tempo da sua pergunta. Então, por exemplo, o did, eu vou usar sempre quando eu estou fazendo uma pergunta direta no presente. Perguntas no presente. Você fala inglês? Olha essa pergunta. Tá no presente. Você fala. O did, eu vou usar no passado. Fazer perguntas no passado. Você estudou ontem? Foi lá no passado agora. Pergunta direta. Eu tenho você e o estudar. Vou detalhar um pouco mais pra você sobre isso. E o will, eu vou usar quando eu faço perguntas diretas lá no futuro. Você viajará? Você irá? Você fará? Você aprenderá em inglês perguntas no futuro. Então, resumindo. Did, eu vou usar pra fazer perguntas no presente. Did, eu vou usar pra fazer perguntas no passado. E o will, eu vou usar pra fazer perguntas no futuro. Tudo bem? Vamos entender o que é essa pergunta direta. Então, ali que eu comentei no começo da live. Você estuda? Ó, eu tenho ali já a pessoa, que é o você. E o verbo. Estuda. Isso é uma pergunta direta. A pessoa e já diretão lá o verbo. Como que eu faço, então, pra fazer essa pergunta no inglês? Um outro exemplo. Você fala inglês? Que eu dei esse exemplo, né? É uma pergunta clássica. O pessoal decora, né? Você fala inglês. Tenho você. E tem o verbo já lá no presente. Tudo bem? Isso é uma pergunta direta. Deu pra entender o que é uma pergunta direta? Pra gente poder prosseguir. Lembrando, fiquei com dúvida. Teacher, deixa aí no chat que eu já vou dar mais piada nas dúvidas. Tá? Como que eu vou montar isso no inglês, então? Porque a gente vai aprender na prática, né? Já praticando, já falando. Eu coloco o meu auxiliar. Auxiliar, guys. Eu tô falando o nome gramaticalmente dele aqui. Só pra você se sintonizar. Mas não é o foco, tá bom? Isso não vai te ajudar na fala, não. O auxiliar é essa galera aqui, ó. Do, 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 eu. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu começo lá com ele. Coloco a pessoa e o verbo. É assim que eu monto, tá? Por exemplo. Você estuda? Tá no presente, passado ou no futuro? Ó, estuda, presente. Então, como é que a gente fica, né? Como é que a gente vai fazer pra passar essa pergunta pro inglês? Como é que fica essa pergunta no inglês? Se eu tivesse que perguntar. Você estuda? Você estuda inglês? Tá no presente, eu vou usar quem? Do, did ou will? Vou lá, no do. Não tá no presente? Estuda, presente. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então? Se eu tivesse que falar isso em inglês. Se você já tá fazendo uma ideia de como essa pergunta ficaria. Você já pode abrir a boca e falar, tá? Eu vou te incentivando isso no decorrer dessa live e te ajudando também a fazer isso. Tá? Na hora que eu vou perguntar, eu vou falar. Do you study? Essa é a pergunta. Eu coloquei lá o do, porque tá no presente. Lembra lá? O you, que é a pessoa. E o study, que é o verbo. Isso é uma pergunta direta. Do you study? Tá, vou dar uma dica extra aqui, porque como a gente tá treinando a fala, e a fala real do inglês não é muito assim. Do you study? Né? O nativo não vai falar assim com você, então eu já tenho que preparar você pra como é a fala na vida real. Essa fala que a gente vê lá nos livros, aquele método muito tradicional, não ajuda muita gente na hora de falar, porque a hora que a gente cai na vida real não é nada daquilo. Então, ó, toda vez que eu junto esse do com o you, na hora de falar, você vai dar esse som aqui, ó, do, tudo bem? Abre a boca, fale num tom audível, você precisa ouvir a sua voz. Então, ao invés de eu falar, do you study English? Do you study English? Do you, do, do you study, do study, já vai treinando assim, não precisa sair dessa forma agora, mas já vai identificando que tem uma junção aí de som. Isso vai te ajudar na hora de ouvir, na hora de entender, e aí a gente já vai começar a praticar esse som também na hora que a gente praticar as atividades. Muito bem. Então, eu já entendi que pra fazer uma pergunta direta no inglês, que tem lá a pessoa e o verbo, eu vou precisar usar do, se for no presente, did, se for lá no passado, e will, se for lá no futuro. Tá, muito bem. Vamos pra uma outra pergunta, um outro exemplo? Ó, você estuda inglês? A gente já viu que estudar é study. Inglês é English. Eu quero que você fale essa pergunta agora. Como você diria? Como você perguntaria isso pra alguém em inglês? Você estuda inglês? Já pode abrir a boca e fazer mesmo essa pergunta falando, ouvindo a sua voz, porque a gente tá fazendo um treino de fala mão na massa. A gente já tá aprendendo praticando. É assim que a gente aprende praticando. Abrindo a boca e falando. Parece óbvio, né? Mas na hora de falar, a gente tem que, parece que uma resistência. Ai, mas se tiver errado, mas se tiver certo. Ó, eu preciso que você abra a boca e fale. Como é que fica então? Você estuda inglês? Vê se foi isso que você pensou, que você falou, né? Porque agora não é pra meditar. Do you study English? Só que na vida real, as pessoas vão falar assim comigo, teacher? Não. Vamos juntar esse do com o you? Eu vou ter o dj. Dj. Pode repetir esse som. Dj. Do you study English? Do you study English? É assim que as pessoas vão perguntar pra você, né? Do you study English? Você estuda inglês? Vê se até aqui está tudo bem. Eu já vou dar uma espiada lá nos comentários e nas dúvidas ali no chat. Muito bem. Então, a gente viu que pra fazer perguntas diretas, eu vou ter o dj, o dj e o dj. Muitas vezes a pessoa fica muito tempo em métodos mais tradicionais. E às vezes o pessoal vai ensinar esse conteúdo e eles separam. Eles ensinam só o dj. Aí fica dj, 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 dj. Aí depois de um módulo, por exemplo, did. Aí fica lá até cansado did. Aí depois o will. Na verdade, como a fala, ela acontece em todos os tempos, ao mesmo tempo, não é? Eu não posso falar pra você assim, ó. Viu? Vamos conversar agora em inglês? Vamos. Só que, ó. Eu só aprendi o presente. Então, a gente pode conversar só no presente por enquanto? Pessoa que estranha. Como que a fala acontece? Em todos os tempos? O tempo todo, né? Eu tô falando aqui no presente, de repente eu falo alguma coisa que aconteceu, daqui a pouco eu falo no futuro. Então, não faz sentido querer aprender assim. Vou aprender só o presente, depois só o passado, depois só o futuro. Atrasa demais o nosso processo, né? O ideal é que a gente já aprenda tudo junto. Bom, quando eu faço uma pergunta direta, eu vou usar do, did, will. Quando eu uso do, presente. Quando eu uso did, passado. Quando eu uso will, futuro. E a gente já vai aprendendo tudo junto. Ó, vou dar mais um exemplo aqui pra você. Você mora aqui? Como é que você faria essa pergunta em inglês com tudo que você já viu até aqui? Ó, morar é live, caso você não saiba. Aqui é here, tudo bem? Então, eu deixei alguns vocabulários de apoio pras próximas frases também. Morar é live, aqui é here. Como que você perguntaria em inglês? Você mora aqui? Fale essa pergunta em inglês. Eu já vou ir lá olhar os comentários e dúvidas no chat. Se você tiver alguma dúvida, coloque. Foi isso que você falou? Do you live here? Eu tô lendo palavra por palavra, tá? Na fala, não vai soar assim não, tá gente? O pessoal, o nativo, a pessoa que é fluente no idioma, vai juntar os sons. O do com o you vai ter de. Lembra lá que a gente já tá treinando esse som? Do you live here? Do you live here? Por que que não faz sentido eu ficar ensinando pra você? Do you live here? Porque na fala real não é assim que acontece. E aí, o importante é você falar inglês pra vida real. Então, quando o gringo vier falar com você e te fizer uma pergunta do tipo, onde você mora? Você mora aqui? Que? Fica aquela sensação, não entendi nada. Porque a gente quer que a pessoa fale cada palavra. E a fala não é bem assim que funciona. Ó, então a gente já entendeu como que funciona, né? Perguntas diretas usando o de, que é no presente. Podemos prosseguir então. Ó, a gente já viu que pro presente a gente vai usar o de. E no passado, quem é que eu vou usar? Did. Quando eu faço uma pergunta no passado, eu vou usar o did. E no futuro, will. Dá uma olhada nessa pergunta. Você viajou ontem? Já pode abrir na boca e falando se você já sabe como é o verbo viajar. Se você não souber, eu vou te falar aqui, ó. Travel. Travel. Tá? Essa frase, gente, essa sentença, essa pergunta, tá no presente, tá no passado, tá no futuro? Ó, você viajou ontem? Tá no passado, né? Tem até um ontem aí pra te ajudar, ó. Está no passado. Como é que eu vou falar então? Coloquei aqui também, ó. Viajar. Travel. No material de vocês, tem lá esse vocabulário de apoio, tá bom? Ontem. Yesterday. De repente, você esqueceu, não sabe, confunde. Yesterday. Did, eu confundo yesterday com tomorrow, né? Tem bastante confusão desses dois vocabulários. Você viajou ontem? Como é que eu vou perguntar isso? Veja se foi isso que você montou. Did you travel yesterday? Vamos juntar também? Tem junção de som aqui também? Tem. Did com you. Ao invés de eu falar, did you travel yesterday? Eu vou juntar o did com you, vou ter did. Did. Pode repetir esse som. Did you. Feito esse som, fale de novo essa sentença. Você viajou ontem? Did you travel yesterday? Did you travel? Did. Did you, tá bom? Junte. Já vai treinando. Guys, de repente você tá falando, o meu não tá do jeito que eu acho que deveria. É treino. Então, fica tranquilo que conforme a gente for treinando, já tem atividade bônus lá no grupo pra você. Vai ter várias sentenças pra você praticar. Você vai continuar treinando. Fica tranquilo. Muito bem. Como é que ficaria, então? Você trabalhou ontem? Trabalhar. Work. Ontem. Yesterday. Guys, pode digitar a resposta aí no chat, mas eu preciso que você abra a boca e fale, tá bom? Fale. Ouça a sua voz, porque agora é um treino de fala. Combinado? Treino de fala. Então, abra a boca pra falar. Você trabalhou ontem? Como é que ficou, então? Vai o did de novo. Did you work yesterday? Vamos juntar o did com o you. Did you. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Did you. Já é did com o you. É treino, tá bom? Vai treinando. Ai, did, mas não tá ficando do jeito que eu acho que deveria. Calma. Vai ter várias sentenças lá pra você treinar também na atividade bônus. Até aqui, tudo bem? Did, eu vou usar pra fazer perguntas diretas no passado. O que a gente tá fazendo aqui, guys? Um treino de fala, mão na massa, que é um aprendizativo que eu tô já aprendendo, fazendo. Lembra a história do bolo? Tá, me passa a receita. Ao invés de eu ficar vendo você fazer o bolo, que eu vou aprender alguma coisa. Não é que eu não vou aprender nada, eu vou aprender. Aí eu vi o meu amigo lá fazendo o bolo, aprendi, ele fez assim com o trigo, bateu primeiro isso, colocou depois o fermento. Tá, agora se eu já pegar os ingredientes e já ir lá e já fazer o bolo, né, vai ser bem diferente a minha experiência. A chance de eu aprender muito mais fazendo o bolo é bem maior do que só vendo você fazer. E aí fazer aquele bolo lá na outra semana, já vou até esquecer alguns passos, né, algumas etapas. É a mesma coisa, a gente já tá fazendo. É diferente de você só assistir alguém explicando. Por isso que é importante você abrir a boca pra falar, tudo bem? Porque essa técnica já tá te ajudando aí, destravando a sua fala. Muito bem. Teacher, tô com dúvida, não tô conseguindo. Coloca aí no chat. Alguém que nunca tinha feito esse tipo de pergunta em inglês antes falando e agora, nossa teacher, foi, nunca tinha feito, mas ok, saiu. Isso que é importante vocês entenderem, esse processo. Nunca tinha feito esse tipo de perguntas em inglês, usando do, usando did, mas consegui fazer. Se tiver alguém, compartilha comigo. Vou ficar muito feliz em saber que você nunca tinha feito perguntas desse tipo e que agora saiu, consegui fazer a pergunta sim. Teacher, vamos lá pro futuro? Vocês vão perceber que como é um padrão, vai ficar muito tranquilo a gente entender como vai funcionar o futuro. A gente viu que pro presente a gente usa o de, no passado nós usamos o dead e no futuro a gente vai usar o will. Se eu tenho uma pergunta direta no futuro, o que que é pergunta direta mesmo? Eu tenho lá a pessoa e tenho o verbo, você e o verbo viajar. Você viajará? Presente, passado ou futuro? Que tempo que tá a minha pergunta? Tá no futuro, não é? Você viajará? Então, vamos colocar lá no futuro. Se é futuro, eu vou usar quem? O will, tudo bem? É ele que vai aparecer lá na minha pergunta. Aqui, o will com o you também vai ter uma junção. Viajar, eu já coloquei aqui no apoio pra vocês. Travel, amanhã, já tem aqui também. Tomorrow, tá? Se foi isso que você falou, ó. Will you travel tomorrow? Vamos juntar agora esses sons? Porque na fala real é isso que acontece. Will com you. Quando a gente juntar essas duas palavras, esse L vai ter som de L mesmo, sabe? Esse som de Lee. Will, Lee. É isso. Will, Lee, you. Então, junta tudo agora, ó. Will you travel tomorrow? Will, Lee, you. Esse som de Lee. Will you travel tomorrow? É esse som que nós vamos ter na hora que a gente for juntar essas duas palavras. Will com you. Tudo bem até aqui? Will you travel tomorrow? É isso. Ó, a gente já viu do, did e will em menos de meia hora de live, né? Por isso que eu falei que não faz sentido algum a gente separar esse conteúdo, aprender só o do, depois aprender só o did, depois aprender só o will. Porque na fala, a gente fala todos os tempos, ao mesmo tempo, então não faz sentido a gente separar presente, passado e futuro. Não, a gente já aprende tudo, porque é assim que vai funcionar na fala. Ó, então no futuro, coloco lá o will, juntei com you, will you, will you travel, will you travel tomorrow? Tudo bem até aqui, guys? Vamos para um outro exemplo? Se eu tivesse que perguntar o seguinte, você irá para casa? Ó, presente, passado ou futuro? Você irá? É só a gente identificar, né? Irá, tá no futuro. Já tem aqui o apoio para você. Ir para casa, go home. Tudo bem? Ir para casa, go home. Não faz sentido, guys, você tentar falar algo em inglês sem base nenhuma. Eu não sei como fazer perguntas no futuro, eu não sei. E aí tentar adivinhar. Porque tem alguns, alguns métodos, né? Que ensinam um pouco nessa linha de tentar adivinhar. Não, mas chuta, arrisca. Você precisa ter uma base para você poder abrir a boca e falar. Senão não faz sentido, né? Então aqui, ó, por isso que tem vocabulários de apoio para você. Go home. Ir para casa. Você irá para casa? Você irá? Como fica isso no inglês? Já abre a boca o pessoal que está acompanhando aqui a aula live e já fala. Já pode juntar o som. Will com you. Will you. Will you. Will you. Como é que ficou então? Will you go home? Will you go home? Então já vai abrindo a boca e falando. Will you go home? É isso, guys. Perguntas diretas no futuro. Vamos dar uma recapitulada então? Ó, você tem esse material lá na atividade bônus que eu mandei lá no grupo, tá? A atividade bônus está com uma senha que eu vou falar aqui para vocês, para vocês poderem baixar, para não ficar aberto. Senão, na hora que eu subo lá no blog, qualquer pessoa pode ter acesso e aí ela não está nem entendendo o que está acontecendo. Essa não é a intenção. É liberar o material para quem está, atividade, né? Para quem está comprometido. Vocês vão ouvir muito essa palavra de mim. Comprometimento. O que é estar comprometido? Fazer o que eu tenho que fazer. Vou baixar a atividade porque eu vou fazer essa atividade, né? Isso é estar comprometido em querer falar inglês. Então vamos recapitular? Isso aqui está lá na sua atividade também. Do. Eu vou usar para fazer perguntas diretas. O did também e o will também. Do, did e o will. Eles são chamados no inglês de verbos auxiliares ou auxiliares. Mas ó, nem fica preocupado com esse nome. Eu só estou te falando porque se uma hora você ouvir isso em algum lugar, Ah, vai auxiliar de... Ah, a teacher falou sobre isso na live 3. Então só para você identificar, tá? Porque essa nomenclatura toda, gente, gramatical, não te ajuda na hora de falar inglês. Então não fica preocupado com isso aí não, tá? Do, did e o will. Eu uso para fazer perguntas diretas. Os três. A gente já viu isso nessa live de hoje. O que muda, teacher, de um para o outro? O tempo. O do, eu vou usar quando. Quando está... Quando a minha pergunta, né? Está no presente. Você trabalha? Você estuda? O que você faz? Onde você mora? Você estuda inglês? Você conhece a teacher G? Você assiste as lives da teacher G? Do, perguntas no presente. O did, vou usar lá no passado. Você assistiu a live ontem? Ó, uma pergunta direta no passado. Tem o você e o verbo já lá na pergunta. É uma pergunta direta. Tudo bem? E o will eu vou usar para fazer perguntas no futuro. Você assistirá a live amanhã? Sim! Você fará a atividade? Você irá? Você falará inglês? Então perguntas no futuro. Perguntas diretas. A gente viu que quando a gente usa o you, o do, did, will, eu uso sempre para you e plural, tá bom? E quando a gente usa com o you, a gente tem uma junção, um fenômeno no som, né? Então, do com o you virou de. De. Did com o you, did. Did. E o will com o you, will you. Esse som de li, will you. Do work? Will you work? Will you work tomorrow, né? Do work here? Você trabalha aqui? Passado. Did you work yesterday? Futuro. Will you work tomorrow? Você trabalhará amanhã? É isso que você tem que saber. Did you, did you, will. E depois, teacher, tá? Eu entendi. Vi como funciona. O que eu tenho que fazer agora? Praticar, né? Não falei que é treino de fala? Não falei que é mal na massa? Não falei que é aprendiz ativo? Que tem que aprender fazendo. Aprender na prática. Aprender falando. Então, praticar, tá? Essa é a diferença do aprendiz ativo. E do aprendiz, passivo. Comprometimento vai ser a palavra que vai fazer a diferença pra você a partir de agora em relação ao inglês. Galera que tá participando, thank you so much. I hope to see you tomorrow, ok? Espero ver vocês amanhã. Guys, thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. See you guys. I love you. Bye bye. I love you. I love you. Bye bye.